Olá, Tony, boa tarde. É isso que você falou. O governador Wilson Martins nos concede agora a última entrevista de 2011, uma vez que na madrugada de sexta-feira ele embarca para uma viagem ao exterior, vai aos Estados Unidos. Repassa o cargo, naturalmente, ao vice-governador Moraes Souza Filho, que hoje se licencia da Federação das Indústrias do Piauí, onde ele é presidente e em seu lugar assume o primeiro vice-presidente Félix Raposo, para que na sexta-feira ele possa assinar o livro e, consequentemente, assumir o governo do Estado com o licenciamento do governador Wilson Martins, aprovado regularmente pela Assembleia Legislativa. Mas eu conversava, Tony, agora há pouco com o governador, informalmente, aqui na sua residência, e ele me dizia o seguinte, terminamos o ano com possibilidades de crise afastada. O que isso significa, governador, considerando os primeiros dias de janeiro deste ano, quando o senhor assumiu o segundo mandato, uma vez que o senhor concluía o mandato deixado pelo ex-governador Wellington Dias. Boa tarde. Boa tarde a você, meu cara Rivaldo Barbosa. Cumprimento a todos os que fazem esse importante meio de comunicação à TV Cidade Verde, abraçando ao doutor Jesus e também ao Jesus Filho e ao Tony Tridade. O Abadeu esteve ontem na televisão, foi uma alegria, não só para nós, mas para todos os fiauienses. Então, quero cumprimentar a todos, desejar um Feliz Natal, um ano de 2012, com muita saúde, muita prosperidade, evidentemente, com muito sucesso. E 2011 foi um ano que nós começamos a gestão pública de um governo que tem o mesmo projeto, que continuou depois do trabalho do nosso companheiro Wellington Dias, mas com uma gestão com marca do governo Wilson Martins. E foi possível, com um modelo de gestão, com planejamento, com metas e com cobrança de resultados, na montagem de uma nova equipe, chegar ao final do ano, apesar de adversidades e de uma crise, uma consequência ainda da crise de 2008, com as receitas ainda tímidas, chegar ao final do ano com um aumento da folha de pagamento em torno de 230 milhões de reais durante todo o ano, mas cumprir aquilo que acertamos previamente com a tabela de pagamento, rigorosamente, com todos os direitos e progressões e décimo terceiro, absolutamente dentro do prazo pré-determinado. A partir daí, a possibilidade de se fazer vários investimentos, aonde nós conseguimos inaugurar mais de 400 obras importantes, só em asfalto foram quase 800 quilômetros de estradas pavimentadas, 28 trechos, 4 pontes, entre a ponte do Bucambinho, uma ponte que liga o Uruçuí a Benedito Leite, também a em Francisco Aires e outra aqui no município de São João da Serra. E obras fundamentais na educação, na saúde, na segurança pública, que melhoraram a qualidade de vida das pessoas e dos piauienses. Construir o equilíbrio e a possibilidade de, dentro do ajuste fiscal, a gente ter uma capacidade não só de endividamento, mas uma capacidade de pagamento, principalmente, de 1 bilhão e 460 milhões de reais para o ano de 2012. Portanto, eu disse para a nossa equipe, não há mais motivos para se falar de crise. A equipe agora está montada, está treinada, está coesa, e nós haveremos de ter aí um ano de 2012 com muito mais investimentos e com muito mais condições de se fazer aquilo que nós propusemos, que nós assumimos em praça pública com o povo do Piauí. Tônio, o governador está à sua disposição para perguntas aí do estúdio? Governador, boa tarde, obrigado pela sua atenção, pela sua disponibilidade sempre em nos atender. Governador, dentro da ótica de governo, qual foi a sua maior alegria e a sua maior tristeza em 2011? Bem, a maior alegria, meu caro Tony, foi construir as condições para o equilíbrio, o enfrentamento de tantos problemas, como vários movimentos de servidores públicos, com greves, e que nós conseguimos, com argumentos e com entendimento, resolver praticamente ou quase a sua totalidade, respeitando o processo democrático. E preparar o Estado, dentro de um ano muito difícil, que foi para todos os governadores, preparar o Estado para o grande passo no ano de 2012. E o que nós ficamos tristes é porque nós não conseguimos avançar na reforma fiscal que nós propusemos, principalmente na questão da cobrança do imposto, no destino e não na origem, e, portanto, diminuir a guerra fiscal entre os Estados brasileiros. E regulamentar a questão do e-comércio, do comércio eletrônico, e ver aprovado também o pré-sal, a nova lei do pré-sal. Então, com isso tudo junto, a reforma fiscal que não foi feita, somente a fatiada e o ICMS no destino e não na origem. Quebrando aí essa guerra fiscal que é desumana, que não é republicana, e também a não regulamentação do e-comércio e nem a votação pelo Congresso do pré-sal, o Piauí vai tomar um prejuízo no ano de 2012 de, no mínimo, 700 milhões de reais. Dinheiro que era importante para a gente construir uma infraestrutura muito maior, muito melhor, e dar muito mais condições à ação social, à educação, à saúde e à segurança pública. Como será o seu governo em 2012? O senhor vai promover mudanças na equipe? Não há nenhuma mudança, a princípio, imediata. Mas, assim, meu caro Livaldo, nós, no ano de 2011, nós montamos uma equipe muito plural, onde a base de sustentação do governo é muito grande. E, evidentemente, que é preciso você ter não só a contemplação de aliados que participaram no processo eleitoral, mas você ter também a governabilidade. Mas, graças a Deus, atravessamos esse ano de 2011 com muita tranquilidade. E, assim, às vezes eu estava engatado na quinta marcha e tinha um auxiliar que estava na segunda ou na terceira. Então, isso foi possível se tolerar no ano de 2011, mas... 2012. 2012, eu acho que está todo mundo já acostumado com o ritmo, com os passos mais largos que nós costumamos dar, e com segurança, evidentemente, e que está todo mundo já sabendo e acostumado com essa metodologia da gestão, com metas e com a cobreza do resultado. Eu acho que nós vamos prosseguir a equipe como nós começamos. Ano eleitoral, como é que o senhor pretende se comportar, considerando uma ampla base que lhe dá sustentação no governo do Estado, que seguramente irá se dividir em muitos municípios, como é o caso aqui até de Terezina? Pois é, nós fizemos uma reunião, a semana passada, no partido, da executiva ampliada com os parlamentares, com algumas lideranças regionais, e dentro de um consolidado prévio que foi feito, nós vamos ter aproximadamente 130 candidatos a prefeitos. E candidatos a vereadores ou vice-prefeito aí em torno de 95% dos municípios. Então, para você ter ideia, eu não tenho nenhuma dúvida de que o partido haverá de sair dessas eleições muito mais fortalecido do que saiu nas eleições do ano de 2008, na eleição de 2012, mais fortalecido porque ampliou mais esse leque de presença e também de lideranças, e se fortaleceu também com a eleição ao governo do Estado. Nós tínhamos apenas dois deputados estaduais na Assembleia, e passamos para cinco. Não tínhamos uma representação no Congresso Nacional, não tínhamos vereador em Terezina, temos agora dois, inclusive o presidente da Câmara. Então, há um sentimento de que, com responsabilidade, ter a felicidade de ter um candidato do partido, mas também não ficar triste quando tiver um candidato da base aliada, ficar alegre também com o sucesso dos partidos aliados. Onde houver conflito, evidentemente que o governador não vai estar presente. O governador vai participar de forma que seja possível ter a convivência com todos os partidos aliados. Terezina, como é que o senhor pretende participar? O clima é de conflito ou de harmonia? Não, não há conflito nenhum. Eu acho que nós temos um número de candidatos importantes que estiveram conosco no primeiro momento, no primeiro turno da nossa eleição, de nossa base, que tem um candidato do PMDB, tem um candidato do PT, uma candidata do PT, e tem também possíveis candidatos do PCdoB, inclusive do PSB, que tem nomes que se colocam à disposição. E tem aliados que vieram no segundo turno, que estiveram conosco em 2006, que é o PTB, que é o atual prefeito, é o Mano Ferrer. De forma que, de forma amadurecida, nós vamos discutir isso no momento certo, e se houver o entendimento de que cada partido deve ter um candidato a prefeito no primeiro momento, no primeiro turno, o PSB tem nomes que se colocam à disposição para isso. Nós não vamos nos negar ao amadurecimento desse processo democrático. E confesso que, o que depender do governador Wilson Martins, nós vamos estar trabalhando aí a construção da unidade, da base aliada que nos levou a ser governador do estado do Piauí. Governador, comenta-se que essa eleição municipal, ela já é, de certo modo, alinhavada, pensando na disputa posterior, que é a sua sucessão no Palácio de Karnak. O senhor pensa assim? De alguma forma, o senhor integra essas duas disputas? Já se faz cenário, inclusive, com a sua candidatura ao Senado Federal, uma composição com o PTB, o PT, enfim. O senhor já parou para pensar nisso? Essa preocupação, Edivaldo, é uma preocupação mais de quem está sonhando como eu sonhei, de ser governador do estado do Piauí. Então, eu não estou no meio dessa discussão. Então, assim, eu não estou preocupado com esse aspecto, porque o meu sentimento e a minha vontade é de concluir o meu mandato de governador até 2014. Eu já disse isso. Eu tinha um grande sonho, um grande desejo, uma vontade redobrada de governar o estado do Piauí. E estou fazendo isso. Estou enfrentando alguns problemas, algumas dificuldades, mas vejo isso como uma missão. E lhe confesso que o nível de satisfação que eu tenho hoje com o governo do Piauí, em relação àquele do primeiro momento, ele é muito maior, né? E é muito mais satisfatório, né? Apesar da qualidade de vida de um governador não ser lá essas coisas, né? Falar disso, como é que está a saúde, governador? A saúde, graças a Deus, está muito bem. Nós fizemos os exames e está tudo sob controle. E eu já estou preocupado, é porque as pessoas me diziam, governador, o senhor está muito magro. Isso no começo do governo. Saí de uma campanha, depois saí de uma eleição, e agora eu já estou começando a ganhar peso mais do que o que eu tinha antes. Então, eu já estou começando a ficar preocupado. Então, você não tem o tempo necessário para estar fazendo a atividade física e termina ganhando alguns quilos a mais. Mas, assim, eu dizia, a qualidade de vida não é excelente, mas como missão, eu acho que é uma missão que recompensa pelos acertos, né? E por aquilo que você avança. Então, não há nenhum sentimento, um desejo, assim, aberto do governador de estar projetando na eleição de 2012 para a eleição de 2014. Então, isso, se a coisa acontecer e se lá na frente houver uma mudança de sentimento, é evidentemente que nós vamos analisar essa possibilidade. Mas não há nenhuma preocupação, Anivaldo, eu lhe confesso aqui com toda a pureza.